Bom dia a todos, eu saudar mesmo o nome do nosso presidente, saudamos, saudar os nossos companheiros vereadores, saudar a nossa secretária de Finanças Nef, a nossa secretária da mulher Vanessa Alencar, saudar aqui a todos os professores na pessoa de Solange, quero saudar aqui todos os nativos presentes, na pessoa de Dia Raimunda, de Zé Mareca, e saudar também a todos os ouvintes da Rádio Difusora e todos os internautas do Bloco Silva Lima. Vocês, quero agradecer a todos vocês, aos professores, que vocês estão certos enquanto reivindicar o direito, que é vocês, vocês estão certos enquanto lutar pela causa justa, que é a questão salarial, todo mundo que trabalha quer receber, isso é fato, né? Só que, infelizmente, muitas atitudes às vezes são tomadas que podem prejudicar pessoas que não, que não devem, como por exemplo a população, os alunos, né? E a gente sabe, em toda a reivindicação, que a reivindicação vem levada, e eu, como vereador, eu luto junto com vocês, na causa de vocês, né? Estou à discussão de todos na questão de lutar pelo direito do professor, que a gente sabe que é a única profissão que informa todas as profissões, né? Só que, antes de gente tomar qualquer atitude, qualquer decisão, é importante sentar, conversar, agir de outras maneiras, que não venha a prejudicar a terceiros, né? Dizia a vocês que ontem, estava viajando, mas soube que os professores fizeram uma comissão e foram até a prefeitura para saber por conta da questão do pagamento. Infelizmente, nós sabemos que todo ano é feito o aumento, né? Do piso salarial do professor, e mira-viva, graças a Deus, é uma das poucas cidades que faz com o piso do professor, né? É uma das poucas cidades que garante esse direito que o professor tem, né? Isso, mas, é, é, diante de tudo isso, eu quero dizer a vocês que entrei em contato como o secretário Neto, né? E, como, a gente sabe que todos os recursos que vêm, todos nós sabemos, somos conhecedores, está aí no Tome Contato, está lá no Sérgio do Banco do Brasil, que deve ser colocado no Google, é a arrecadação dos municipais, está lá tudo, o dinheiro que entra na prefeitura, o dinheiro que é descontado, o dinheiro que é bruto, o dinheiro que é leito, para todo mundo se interar de como é a governabilidade. É difícil administrar, nós sabemos, é difícil você administrar o seu, é difícil você administrar o seu dentro de sua casa, imagina você administrar os outros. Então, você administrar, você precisa ter coerência, você precisa ter responsabilidade, e você precisa ter, principalmente, a decência de fazer o melhor. E eu, hoje, como vereador desse município, como vereador dessa situação, posso sempre fazer isso, fazer as coisas com mais responsabilidade, com dignidade, respeitando sempre o próximo. Relação, falar aqui agora de relação, sim, dando oportunidade, e dizer que hoje o secretário Neto, graças a Deus, conseguiu fazer a efetivação do pagamento dos 60, o pessoal dos 40, ainda o dinheiro que veio, porque estava faltando 80 mil reais, para poder completar a folha dos 60%, e essa folha, graças a Deus, foi conseguindo completar esse pagamento, e vamos cruzar para isso daqui para o dia 20, em meados do dia 20, por aí, a gente consegue fazer o pagamento dos 40%. Para isso, vocês tenham uma amiga aqui, que luta todo dia pela causa do mundo, e por milhares imensas, entendeu? A questão dos inativos, eu sou um dos defensores dos inativos, porque, sendo a única que trabalha durante 30 anos, para poder fazer uma milhares de uma melhor, a casa minha, sei da dificuldade que eles passam, sei o que eles vêm passando, não só agora, mas há muitos e muitos anos atrás, o Fundo Prêmio, quando foi criado, todo mundo sabe, que quase não passaram a votação aqui em Miraniba, e não é só o Fundo Municipal, não é só o Fundo Prêmio de Miraniba que está quebrado, pessoal, a maioria dos fundos de previdência municipais, o Estado de Pernambuco está quebrado, infelizmente, não foi exerido, de maneira correta, as administrações anteriores, e agora, vem passando, vem passando, e só vai criando a bola de velho. O que é que eu, reanudando desde o ano passado, quando eu fiz um engenimento, pedi aqui a, se eu não me lembro, foi no mês de junho, dar o engenimento para que a prefeita fizesse um concurso, ou então, desse oportunidade do concurso que existe hoje na prefeitura, que o concurso que era para ser feito, agora no ano de 2016, que foi ateado, muita gente disse que foi cancelado, mas não foi cancelado esse concurso, esse concurso está ateado, ele está instante de par, ele está parado, mas a qualquer momento que o prefeito quiser, ativar esse concurso, para que todos os pessoal que fizeram suas inscrições, que pagaram suas inscrições, tenham a efetividade de fazer o concurso. Isso não quer dizer que vai melhorar, que vai mudar na noite do dia, o FUNPREMIO, não, mas já é um paliativo, já é uma ajuda, e já vai adiantando alguma coisa, a outra questão é o projeto de lei, que eu pedi, já estava no meio do secretário Neto, eu creio que essa semana, talvez o projeto vá estar chegando aqui, e eu penso aqui, a compreensão de todos os funcionários ativos, que tenham que ser junto com a gente, nessa luta, que é a questão da gente fazer um projeto, para aumentar, de maneira correta, de maneira que não venha prejudicar, aos funcionários, o meu poder executivo, para que aumente mais, a luta, de desconto do FUNPREMIO, para poder, a gente ver, como é que vai fazer, para a gente ir trabalhando, para ir começando a organizar o FUNPREMIO, infelizmente, infelizmente, a gente tem os que, todo mundo se ajudar, mas nós estamos se ajudando, isso vai ser, isso é uma luta, que vai ser travada, para todos vocês, que hoje são ativos, ativos, que futuramente, venham a se aposentar, então, eu sou velhador, e defendo, esse projeto, para que esse projeto, venha, para beneficiar, todos os pessoal do FUNPREMIO, mas também, futuramente, esses que venham, esses que venham, se aposentar, agradecer a vocês, professores, a vocês aposentados, eu estou junto com vocês, na luta, entendeu, estou sempre à disposição, não me escondo, não mudo, não mudo, de nome, não mudo, de telefone, eu sou uma pessoa só, eu me elegi, para trabalhar e lutar, pelo povo de Miranino, e é para isso, que eu estou sempre à disposição, e vamos estar fritos, vamos estar na luta, vamos procurar, mostrar, mostrar o dever que tem, agora, quando também, a gente vê, o progresso, vamos aplaudir, porque eu estou aqui, falando, que eu vou me dar, melhor, que eu vou me dar, mais coerente, quando o Miranino, eu estou a política, mais justa, mais democrata, em que todo mundo, venha, em que todo mundo, isso de Miranino, eu tenho um benefício, como a fluidez, a fluidez, sadia, era só isso que eu quero dizer, esse pressão, retorno aqui, muito obrigado, o trabalho a todos.